Sem pensar no que vai ser, eu decidi sair mais cedo Em busca do que é meu Vai ter muito pra colher, não tem por que ficar com medo Brilho no escuro, baby, não fique com medo Acende outro, tô no brilho A melhor qualidade de vida pra todo time Eu já nem penso nesses bico Pulando na cidade é um pássaro de ficar rico E tu não sabe o que é o corre, corre que eles cobram Não sabe o que é o corre, corre que eles cobram Eles querem que tu prove o veneno da cobra E eu vou tá passando os lock no meu shopping cobra Se tu pensar que eu vou parar, vai acabar embaixo do que? Se tu pisar em mim, eu vou passar por cima disso aqui Se tu cavou tua cove, te entregou sozinho Quanto os corpos sangue estrada, cor do terno em mim Agora tá mais perto de sair desse delírio Tomando o veneno que tu serviu pro amigo E viu cair, agora o mundo vai cair Agora eu mando nisso aqui Eu foco sempre no melhor, nada vai me atingir Por isso eu nunca desisti, nunca pensei em sair O mundo gira, giro junto, vou pra onde eu tive que ir Eu sou assim, eu vendo tudo e faço o que for preciso pra ganhar isso aqui Faz, acende outro, tô no brilho A melhor qualidade de vida pra todo time Eu já nem penso nesses bico Pulando na cidade é um passo de ficar rico E tu não sabe o que é o corre, corre que eles cobram Não sabe o que é o corre, corre que eles cobram Eles querem que tu prove o veneno da cobra E eu vou tá passando os lock no meu shopping cobra Tu não sabe o que é o corre, corre que eles cobram Não sabe o que é o corre, corre que eles cobram Eles querem que tu prove o veneno da cobra E eu vou tá passando os lock no meu shopping cobra Cora 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri